Cara, obrigado por me convidar para almoçar. Faz tempo que ninguém me convidava. Sem problemas, mano. Eu não quero ser curioso mais o que tem de comida. Você vai ver. Venha comer. Eu tô morrendo de fome. Espera aí que vou pegar a picanha primeiro. Oba! Eu adoro picanha. Prontinho. Agora vou pegar o resto. Que porra é essa? Carne, picanha. Por quê? Isso é uma caixa de papelão, porra. Não é uma picanha. Que estranho. Eu juro que confundi papelão com carne a ar. Qual foi? Foi engraçado sim. Ah, fodam-se vocês. Que estranho. E aí Que tal? Que estranho.